Então esse slide discute o que seria a codificação de canal Então expandindo os conceitos que a gente mencionou há pouco No diagrama de blocos no sistema de comunicação digital O que a codificação de canal tenta fazer É transformar a informação Ou seja, transformar os sinais Para melhorar o desempenho da comunicação Isso é feito aumentando a robustez contra o que seriam os problemas Ou impairments aqui em inglês Que são gerados no canal Então basicamente o ruído, a interferência O phasing nos canais wireless Eles são problemas que a codificação de canal tenta combater Então dentro da codificação de uma forma de onda A gente tenta, obviamente, encontrar formas de onda Que são mais robustas Já na codificação de canal Nós tentamos transformar as sequências de dados Em sequências melhores Para que elas tenham uma redundância estruturada E aí essa redundância estruturada É que vai permitir que nós consigamos combater O que seriam os problemas que o canal acaba impondo E essa melhor sequência É no sentido de que o próprio processo de decisão O processo em si Ele parte do pressuposto que o receptor sabe Das redundâncias que o transmissor inseriu Então por exemplo Eu posso criar um código simples Apenas por repetição de bit Toda vez que eu quiser transmitir um bit 1 Eu repito ele 5 vezes E quando for um bit 0 Eu repito e fica 0, 0, 0, 0, 0 Então na hora que houver um erro no canal E algum bit chegar trocado Eu faço uma análise no receptor De 5 em 5 bits E me decido Por aquele, dentro daqueles 5 Que foi o mais O que aconteceu Em maior número Então se houver por exemplo 0, 1 E depois mais 3 zeros Eu posso me decidir pelo 0 Porque muito provavelmente Aquele 1 foi um erro Que houve no canal Então Como eu acrescentei uma redundância No transmissor E o receptor sabe dessa estratégia Ele pode se beneficiar dela Então Ele pode se beneficiar dessa redundância Estruturada Para tomar melhores decisões